Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero de coração que estejam bem. Bom, eu estou ótima, porém vejo muita gente confundindo pau com cavaco por aí. Então, para desmistificar, desenrolar de vez esse maravilhoso mundo dos cosméticos naturais, orgânicos e veganos, vim aqui lhes trazer a distinção e a característica de cada tipo de cosmético. Pois, um cosmético natural nem sempre é um cosmético orgânico e um cosmético vergano nem sempre é um cosmético natural, tão pouco orgânico. Sei que essa classificação pode parecer muito básica para alguns, mas ser básico não significa ser bobo, tão pouco estúpido. Estúpido é pensar que qualquer pessoa sabe aquilo que você sabe. E uma das maiores confusões que eu vejo é, muita gente pensa que quando um cosmético é classificado como vegano, automaticamente significa que ele é natural. E não, isso não acontece. Pelo contrário, o que mais encontramos no mercado são cosméticos veganos, cuja composição é completamente cheia de tranqueiras. Bom, vamos começar essa distinção. Galera, é um universo muito amplo e um tanto quanto complexo. Tentarei reduzir, tentarei explicar de uma forma mais sucinta e clara para vocês. Espero de coração que lhes ajude e, sendo muito sincera, eu não sei se agora, se esse é o momento ideal de lançar esse tipo de vídeo. Por quê? Há poucos dias, a Anvisa mudou completamente a sua listagem de substâncias proibidas para cosméticos. Anteriormente, a listagem de substâncias proibidas para uso em cosméticos da Anvisa continha 423 substâncias. Agora, há poucos dias, foi publicado no Diário Oficial da União, deixarei o link do relatório aqui no box de informações, uma nova listagem da Anvisa. Agora, essa listagem conta com 1.376 substâncias proibidas para uso em cosméticos. A nova listagem da Anvisa veta o uso de qualquer substância potencialmente cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução. Anvisa, por favor, Diário Oficial da União, por que você não colocou essas 1.300 e ela vai cacetar das substâncias em ordem alfabética? Isso iria ajudar muito, muito, muito a pessoas que, assim como eu, não são especialistas, mas gostariam de dar uma olhada, de verificar se alguns componentes estão ou não nessa nova lista de substâncias vetadas. Mas, enfim, tem uma lista, a lista estará linkada aqui no box de informações, é uma lista oficial do Diário Oficial da União e, pelo que parece, essa é apenas uma das mudanças da Anvisa que estão por vir. Logo, o conteúdo desse vídeo hoje pode não ser mais cabível ou totalmente cabível daqui a alguns meses, daqui a um ano. Entretanto, acredito que a essência, em suma, ele sim se manterá dessa forma que irei lhes falar. Pois bem, para diferenciar o cosmético natural de um cosmético orgânico e um cosmético vegano, então temos que ter em mente que, acima de tudo, um cosmético é um cosmético e, como qualquer cosmético, deve seguir as normas da Anvisa. Entretanto, aqui no país, ainda não temos nenhum tipo de legislação que regulamente a produção de cosméticos naturais e orgânicos. Logo, precisamos que agências certificadoras externas Averiguem os produtos, as empresas, os insumos, a fim de nos dizer se determinado produto é ou não natural ou orgânico, conforme seus preceitos. Acredito que há cerca de 30 agências regulamentadoras de naturais e orgânicos aqui no país. Eu vou mencionar duas das mais famosas, a IBD e a EcoCert. A IBD é brasileira Instituto Biodinâmico. A EcoCert é uma agência regulamentadora francesa de renome internacional, assim como a IBD. Ambas possuem parâmetros muito parecidos. Já que ainda não temos essa legislação, conforme lhes falei, eu tenho que me basear em alguma agência certificadora. Irei me basear na EcoCert, que é uma das maiores do mundo, e é a que eu tenho maior familiaridade. Segundo a EcoCert, para um cosmético ser considerado natural, ele deve conter, no mínimo, 95% de insumos naturais ou de origem natural. Sejam eles no seu estado puro, ou sejam através de modificações físicas, ou até mesmo certas modificações químicas, autorizadas pelo referencial de cosméticos naturais e orgânicos. Além de conter 95% de substâncias naturais em sua composição, um cosmético para levar o selo da EcoCert não deve conter mais do que 5% de ingrediente de síntese química, ou seja, moléculas sintetizadas em laboratórios. Moléculas que não advêm de uma substância natural. E tais moléculas são permitidas se não houver nenhum equivalente natural para tais substâncias sintéticas. E mesmo assim, não são todas as substâncias completamente sintéticas que são permitidas. Há também uma lista enorme. Eu vou deixar o link do referencial de cosméticos naturais e orgânicos da EcoCert aqui no box de informações para vocês darem uma olhada. Além de uma combação 95% natural, além de ter menos do que 5% de ingredientes de síntese autorizados, um cosmético certificado pelo EcoCert também não pode conter colinha. Corantes sintéticos, perfumes de síntese, antioxidantes de síntese, emolientes de síntese, óleos e gorduras de síntese, silicone de síntese, ingredientes provenientes da indústria petroquímica. Ou seja, ao comprar um cosmético certificado como natural ou como natural e orgânico, falaremos sobre essa diferença também. Pela EcoCert, você pode ter certeza que não está adquirindo um produto que contenha corantes artificiais, aromas artificiais e certos conservantes artificiais também. Entretanto, alguns poucos são permitidos pelo referencial de cosméticos naturais e orgânicos da EcoCert. A IBD não permite conservantes sintéticos na composição de um cosmético natural. Essa é uma das diferenças. Outra diferença é, a EcoCert leva em consideração a água como um ingrediente natural para compor todo o seu percentual. Já a IBD não leva a água em consideração. Podemos dizer que a IBD é um tanto quanto mais rígida nesse aspecto. Ok, aqui tem a base do que é um produto certificado, um cosmético certificado pelo EcoCert. Entretanto, há a certificação de um cosmético natural e a certificação de um cosmético natural e orgânico. O que isso significa? Além de tudo que falamos, um cosmético natural deve conter no mínimo 50% de origem vegetal na sua composição, sendo que no mínimo 5% desses insumos devem vir de plantações orgânicas certificadas. Ou seja, são insumos rastreados desde a sua plantação, cultivo, extração, até método de transporte. São insumos completamente monitorados. Já um cosmético natural e orgânico deve conter no mínimo 95% da sua comparação de ingredientes de origem vegetal, sendo que no mínimo 10% devem vir de plantações orgânicas certificadas. Ah, cara, mas você falou lá no início que um cosmético para ser certificado pelo EcoCert tem que ter 95% de ingrediente natural. Sim, gente, mas ingrediente natural é diferente de ingrediente vegetal. Para EcoCert, o ingrediente natural, além de vegetal, pode ser também de origem mineral, de origem marinha, de origem de biotecnologia e também de origem animal. Aqui entra a questão. Nem todo cosmético natural ou natural e orgânico é um cosmético vegano, pois tanto a EcoCert quanto a IBD quanto outras agências certificadoras autorizam ingredientes de origem animal desde que não sejam uma parte constituinte do animal, ou seja, não vão autorizar colágeno, queratina, mas vão autorizar leite, vão autorizar mel, autorizam desde que tais ingredientes não sejam provenientes de espécies em extinção e também desde que a sua extração não prejudique, não cause dor nem sofrimento ao animal em questão. Logo aqui já temos uma grande diferença. Reiterando, nem todo cosmético natural e orgânico ou apenas natural é um cosmético vegano, porque as agências permitem insumos de origem animal desde que sigam essas normatizações. Além de tudo isso, acerca da composição de um produto, há também toda uma normatização, há também toda uma averiguação para com a cadeia de produção. As agências certificadoras também têm parâmetros bem rigorosos que acompanham toda a cadeia, desde o início, desde a plantação do insumo até a sua extração, até o método de evasão, até a embalagem utilizada, consumo de água, consumo de energia, pessoas envolvidas, ecossistema, comunidades que dependem desses insumos para sobreviver. Então tudo isso é normatizado. Agora entramos em cosméticos veganos. Para falar de cosmético vegano, é um tanto quanto mais simples do que abordar cosmético natural e orgânico. Afinal, a definição de um cosmético vegano é bem básica e bem direta. Não deve conter nenhum ingrediente de origem animal, nem ser testado em animais. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor pune empresas que fazem falsos apelos de marketing, quando uma empresa se diz vegana, sendo que não é vegana, ela está sim passível de punição, porque será mentindo ao seu consumidor. Ser vegano é uma coisa só, não tem nada de origem animal, nem faz testes em animais. Já caracterizar natural e orgânico, como falei para vocês, tem toda uma... Tem toda uma história por trás, porque nós não temos regulamentação. Então, assim, para a nossa legislação, se um produto tiver 1% de insumo natural, ele pode... a empresa pode sim dizer que é um cosmético natural. Por que não estará mentindo, por assim dizer? Cosmético vegano é isso. Cosmético natural e orgânico é aquilo. Eu gosto de pensar como... Lembra quando a tia da escolinha desenhava círculos de conjunto para a gente? Aqueles círculos com algumas interseções? Então, nós temos o conjunto de cosméticos naturais. Dentro do conjunto de cosméticos naturais, nós temos o conjunto de cosméticos orgânicos e naturais. Aqui por fora, nós temos o conjunto de cosméticos veganos, que, em algum ponto, faz uma interseção com os cosméticos naturais e com os cosméticos naturais e orgânicos. Há, sim, produtos no mercado que unem todas essas características, mas fiquem muito ligados com o apelo de marketing, principalmente de cosméticos veganos. Há muito cosmético vegano cheio de tranqueira por aí. Ser vegano não é sinônimo de ser natural e ser natural não é sinônimo de ser vegano. Bom, pessoal, caso vocês queiram saber mais, se aprofundar mais, eu vou deixar o link para o referencial de cosméticos naturais e orgânicos da EcoCert aqui no box de informações. Expanda esse box de informações. Eu sempre deixo muita informação no box de informações. Ah, os meus brincos! Eu tenho certeza que vários de vocês irão perguntar onde comprei. Comprei de umas meninas lindas que são blogueiras aqui do estado, mas que também abriram uma loja online, uma loja pelo Instagram. Amigas Chiquetosas. Deixarei o link aqui no box de informações. Elas entregam para todo o Brasil e são pessoas super lindas e super confiáveis. Bom, é isso. Espero de coração que tenha sido útil. Espero que, enfim, agora a gente tenha desmistificado esse maravilhoso mundo, que é muito complexo, galera. Assim, eu não sou especialista. Se você for algum, se você tem alguma coisa para acrescentar, se eu falei alguma besteira, sinta-se livre para comentar. Estamos aqui para discutir, para agregar, para conversar sobre esse maravilhoso mundo. Se você quiser saber mais sobre consumo consciente e moda sustentável, não se acompanhe no grupo Projeto Beleza Minimalista. O grupo está fantástico. Tem sempre gente muito disposta a ajudar com qualquer dúvida que você tenha acerca desse tema. No mais, não se esqueça de deixar aquele like para mim, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal. Se você ainda não for inscrito, acompanhe-me pelas redes sociais. Sou Acorda Bonita no Facebook, no Instagram e Karina Viega no Snapchat. E se tiver aí de bobeira, não se esqueça de assistir aos últimos vídeos aqui do canal, porque estão fantásticos. Beijos e até a próxima.